Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da história especial de Naruto Storm Connections, o modo história do Boruto aqui. E bom galera, cheguei no capítulo final, vocês viram que o último vídeo foi bem grandinho, né? Até falar pra vocês que eu senti que aquele capítulo 4, ele deu uma enrolada, tendo a gente que vê todo aquele processo lá do Naruto do clássico até o Shippuden, né? Eu vou dizer que foi uma encheção de linguiça porque o capítulo poderia ter sido muito mais direto ao ponto se tivesse só mostrado algumas partes cruciais do Naruto, né? Sei lá, umas 3, 4 lutas no mínimo tava bom, né? E foi mais de 4 lutas, eu não acho que foi necessário, né? Mas a parte da Nanashi, né? A Uchiha Hikari, como eu disse antes e volto a reforçar, tá sendo a melhor coisa desse modo história aqui, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daqui, tô curioso. E bom, é isso, se gostarem deixa o like pra ajudar, compartilha se possível e vamos seguindo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que você vai vir para o seu corpo? Bem, se você fizer um bom trabalho, você vai vir para o seu corpo. ... 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 Tengu-se Isso também é o trabalho de Kata-Suke, não é? Como você usou o que você fez? O que você fez? Isso é verdade? O que você fez? Eu fiz isso! Hum? O que você fez? Não é o trabalho de Kata-Suke? Não é o trabalho de Kata-Suke? Então, quem é? Eu também! Quem é? Quem é? Hum? Você... Quem é? O que você fez? O que você fez? Não sei se você fez. Não sei se você fez. É isso aí? É isso aí. É que você fez isso. Quando você se tornou, os irmãos que estão se tornando com o seu caminho, eles estão pensando em que o seu caminho se desvazia. Por isso, você também está fazendo o seu trabalho. Eu estou procurando o seu caminho. Me desculpe. Não é certo. Por isso, você não vai fazer isso. Bem, tudo bem. Bem, eu estou aqui para o meu Ayrton. Não sei se você é o Merz. Se Phão também me dar uma malha, não sei se você. No tempo inteiro. Você parece ser o Zero para trazer a força de paz. Você vai pela paz. E você vai caçar a SAMe? Você começa o maior tempo, sabe então. Eu não sei o que você quer nem você. Ok, então... O que você está fazendo aqui? É uma dúvida, né? Você tem que ajudar a matar os seus inimigos, e você tem que matar a essa organização, certo? Você tem que falar rápido e você vai ajudar! Mas eu tenho que fazer outra coisa que eu quero fazer. Eu também vou ajudar vocês também! Bem, eu também vou ajudar o Nanashi. Deixe-me falar com ele! Hum... É isso aí, né? Nanashi! Eu queria falar com você, e eu estou aqui. Eu não estou falando com você. Não tem nada de você. Você não tem nada de você. Mas você não tem nada de você. Mas você não tem nada de você. Mas você não tem nada de você. Não tem nada de você. Se você quiser, eu vou voltar para o lado. Não diga. Eu já encontrei você. Então, eu vou te dizer que você está aqui. Cuidado. Você não tem nada de você. Eu não tenho nada de você. Que isso? Quando você vai, você está com a sua casa! É verdade... Você é um cara de loucura! Você não tem que se lutar com você! É difícil! É verdade... Já... 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 Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar tirar nota S em todas aqui desse capítulo final, hein? Vamos lá. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso reconhecer isso! Eu não posso reconhecer isso! Eu não posso reconhecer isso! Sosuke! Eu estou entendendo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É, galera. Chegamos ao fim aqui da série da história original, né? De Boruto no Naruto Storm Connections. Ah, então. Eu fiquei um pouco surpreso com a morte dela aqui no final, viu? Eu realmente não tava esperando essa, né? E, pô, eu acho que deveriam ter colocado ela de jogável no jogo também, né? E tal. Porque, tipo, ela... Dá pra ver que ela tem um certo moveset, mas não tem ela jogável. Então, eu não tenho uma maneira, né? Eita, peraí. Tchau, tchau. 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 Como eu posso explicar? Dá pra colocar isso aqui como capítulo 5? Hum. Deixa eu pensar aqui. Aqui vai ter as cutscenes, só que eu não sei quanto tempo elas vão durar, né, gente? Esse é o ponto, né? E caramba, bastante nota S aqui, hein? Maravilha. Deixa eu ver o tempo de vídeo. Tá, tá com 1h13. Deixa eu ver. Deixa eu ver que horas são, que eu tô gravando esse vídeo de madrugada, né, gente? Pera aí. É, já é 3h19 já. Tá, galera. É... O negócio é o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui. Então vai ter mais uma parte ainda. Eu pensei que essa aqui era o final, mas não, tem um final real ainda. Então eu vou deixar pra próxima ainda, tá bom? Então a parte 6 realmente vai ser a última. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E conto com o apoio de vocês na parte final e assim como nos próximos vídeos também. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.